E aí pessoal, eu sou o Anderson Brito, estou fazendo uma viagem pelo Brasil afora E no momento estamos aqui em Balneário Camboriú Um local muito bonito de praias e de atrações turísticas muito famosas aí no Brasil E agora eu estou indo ali no Oceanic Aquarium É um aquário aqui da cidade de Balneário E quem não é inscrito no meu canal, já se inscreva e ative as notificações Porque vai ter vários vídeos aí E de outras cidades, de outros estados que eu visitar também E bora lá visitar esse aquário Galera, acabei de comprar o ingresso, já passei ali na catraca O ingresso custou R$ 79,90 E aqui tem mais de 140 espécies de animais do mundo inteiro E vamos ali curtir o aquário, né? Vamos lá ver as espécies de peixes e animais que tem aqui Galera, aqui nós temos fruta arco-íris Olha aí as frutas arco-íris É uma espécie originária dos Estados Unidos Olha aqui que legal Parece um peixe alpino E a temperatura da água é 17 graus O ideal para essa espécie Água bem limpa, olha esses peixes Que incrível Galera, aqui nós temos os axolotes São originários do México Parece uma salamandra com pernas Esses bichinhos são legais, velho Eu gosto Eu queria ter um bichinho desse São interessantes Galera, olha esse axolote aqui Esse aqui tá dormindo Eu acho, velho Olha esse aqui a carinha dele Carinha de felicidade E aqui tem uns filhotes, olha Os filhotinhos deles Olha aí gente Esse filhotinho aqui tem cerca de 2 a 3 centímetros Galera, nesse aquário aqui tem os seguintes animais Saltador do Loto É... Molinésia Velifera Super Red Não sei o que é isso Aqui também tem o baiacu pintado E o talhoto Que é um peixe olhudo Baiacu pintado, olha Tem vários baiacus aqui, olha Olha aqui esse peixe olhudo Pra ver os olhos dele pra cima da água Olha aqui Olha que legal esse peixinho Interessante Esse baiacu é aquele peixe que infla Em situação de perigo Ou não Eu não sei Esse outro aquário aqui tem as seguintes espécies Peixe lápis Acará bandeira Acará disco Mocinha Sardinha de água doce É... Tem peixes aqui que são da América do Sul Viu? Igual esses aqui, gente São da América do Sul É... Mato Grosso Olha aí Vamos ver os peixes agora, gente Olha que aquário mais bonito Cara, esses peixes são muito legais Olha esse aqui, velho Que legal esse peixe E aqui tem vários peixinhos Olha, tem um caramujinho aqui no vidro E aqui tem outros peixes aqui em cima Gente, olha o tamanho desse pirarucu Nossa, que peixe mais gigante Vou até afastar pra mostrar direito aqui pra vocês Espiraram o cu aqui Tem quase dois metros Olha só o tamanho disso E aqui tem alguns tambaquis Olha o tamanho Cara, esse pirarucu é gigantesco Esses tambaquis aqui também são grandes Devem ter aproximadamente uns 50 centímetros Aqui tem um jacaré que parece falso Eu acho que é falso Aqui nós temos uma tartaruga Olha que bichinho mais incrível Gente, eu achei que os jacarés eram falsos Mas são de verdade, cara Olha aqui A cabeça ali pra fora da água lá na frente Mais tartarugas aí, ó Isso aqui é uma raia de água doce, olha Aquele jacaré ali é de verdade, gente Mas ele tá dormindo Parece uma estátua, velho Parece falso Galera, aqui nós temos as piranhas São peixes carnívoros Muito perigosos São originários aí Do nosso Brasilzão Amazônia tem muito Cara, essas piranhas não parecem ser tão Perigosas igual na TV não, velho Não tem cara de ser perigoso não Gente, olha o tamanho daquela sucuri ali, velho Não sei se vai dar pra vocês verem Mas ela é gigante Tá bem gorda E tem a raia de água doce ali, ó Olha ali, velho Essa sucuri Essa sucuri aqui, ela é brasileira também Lá do Amazonas Também chamada de anaconda verde Essa aqui, ó E aqui a raia de água doce Eu acho que ela é de água doce, né Mas que sucuri gigante, velho Essa sucuri aqui tem aproximadamente uns 3 metros Gente, ali temos uma lantra Olha ali É um bichinho fofinho Ela agora tá tomando sol ali, ó Ela tá se secando depois de um banho gostoso nessa água aqui Ó, água limpinha Nessa aquária aqui nós temos o seguinte peixe Pucunaré Pinimar Saraguí Cruzeiro do Sul Cascudo Acará Bandeira Olha eles aí, ó Pucunaré Cadê o cascudo? Gente, o cascudo sumiu Geralmente ele fica no fundo Ou grudado em alguma pedra Não tô achando ele aqui, não Pessoal, olha esse peixe aqui, ó O nome dele é Kurami gigante Olha aqui, velho Peixe tigre asiático São peixes asiáticos Caramba, o cérebro desse peixe deve ser muito grande Olha o tamanho da testa dele Aqui nós temos os seguintes animais Bishir Bishir Que é originário do continente africano Bishir do Nilo Do continente africano também Isso aqui pode ser um peixe do Egito É, tá meio escuro, galera Mas não pode usar flecha aqui, viu Bishir ornado E esse aqui chama Distichudos de seis faixas Esse aqui, ó Olha eles aí, mano Cara, os peixes Parecem estátuas, velho Eles ficam parados aí A água tão limpa Que parece que eles são estátuas Olha ali, gente Parece só estátuas Olha que peixe mais bonito Adorem Parece adorem Procurando o Nemo O nome desses peixes aí são Peixe boca de jacaré Texas Blue Esses peixes parecem ser lá dos Estados Unidos, galera Esses peixes aqui, ó Tá meio escuro porque não pode usar flecha, viu Peixe bicudo estranho Eu acho que esse peixe adora Aqui nós temos mais alguns peixes São peixes originários da África Continente africano Tem peixes aí que são de Moçambique Aqui nós temos os peixes Jaraqui Piau Flamengo Acará Diadema Aruanã Prateado São peixes das Américas aí, galera Tem da América do Sul Do Brasil Tem peixes do Chile Olha aí Caramba, olha a boca desse peixe Que estranho Olha, esse peixe parece que tem um bigodinho Mas é bonito Gente, aqui tem vários axolotes Tem branco Tem cinza Tudo pintado ali, olha Que legal Gente, eu queria ter um bicho desse, velho Será que nós podemos criar Ter um bicho desse de estimação, velho? Ele é tão fofinho Olha aí Que bonito esses bichos Olha aí, nadando Galera, agora nós estamos num ambiente aqui Que faz uma imersão no manguezal brasileiro A gente vai imergir no manguezal do Brasil E nós vamos ver algumas espécies brasileiras Olha aí, galera Aqui tem uns peixes aqui, mas são piabas São piabas e lambaris aí do Brasil Olha aí como que é o ambiente Interessante Estão uns peixes diferentes ali, ó Gente, olha aqui As aves aqui são soltas Olha ali Que legal, velho Tem várias aves aí, ó A gente não pode encostar em nenhuma Aqui tem as seguintes aves aqui, ó Diamante de gold Goldian fins São de origem australiana Gente, olha o Nemo aí Ali tem o Nemo e adore Que chique Esse aí que é conhecido como peixe palhaço O Nemo E essa aqui é a Dori É um peixe cirurgião patela Ei, Dori E galera, durante o passeio E nós passamos por dentro da loja Aqui do aquário Que é uma loja de lembrancinhas aí, ó Quem quiser comprar lembrancinhas Pessoal, aqui nós temos animais de água salgada Aqui nós temos tubarões E podemos andar sobre o vidro Eu quero ver os tubarões Cara, que peixe estranho aquilo ali Parece que ele tem asa Gente, olha aqui, velho O baiacu Aquilo ali é o verdadeiro baiacu Aquele peixe que infla Quando ele se sente ameaçado Olha aí o tamanho desse peixe Ele é gigante, velho Olha aí, deixa eu ver O que é isso aí daqui? O que é isso aí? 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 Ah, eles estão pulando mesmo Olha, quem vai já Aqui nesse outro aquário, galera Temos os seguintes peixes Peixe porco retangular Peixe porco palhaço Aporron Sargentino Miriquita Paru Baianos Esse peixe é brasileiro Baianos? Sabia Salema São peixes aí das Américas, galera Tanto da América Central E da América do Sul Ah, e tem também O continente asiático aí Olha ali, gente Aquele peixe Olha só Aquilo ali é o peixe porco palhaço Olha ali, velho Cara, aquilo ali parece ser uma moreia Que tá ali, ó Olha ali Parece mesmo O nome desse bicho Miriquita Tá escrito ali Miriquita Mas eu conheço como moreia Olha ali Olha ali, tá ali Nesse aquário aqui Temos os seguintes peixes Mono Sebai Não sei que peixe que é esse Não sei que é da África Peixe Arqueiro É do continente da Oceania ali Mono Prata Olha aí os peixes, gente E tá no manguezal brasileiro Galera, aqui é o habitat dos pinguins Olha aqui Será que esse ambiente tá climatizado aí pra eles? Deve tá Tem os ar-condicionado lá Eles adoram o frio, velho Olha essas medusas Gente, isso aqui não é água-viva Isso aqui é medusa Cara, e essa luz aqui, ó Muito chique, velho Ela fica mudando de cor Fazendo as medusas mudarem de cor também Olha aí Que legal, velho Como que esse negócio tem vida Dá pra você ver Esse bicho todo ali por dentro Nem parece que tem um sistema digestivo aqui, ó Olha aí Muito legal, velho Muito legal Gente, aqui nós temos a medusa da lua Olha que bicho mais interessante Muito legal Cara, esses bichos são transparentes, velho E esse bicho é carnívoro Eu quero saber cadê o sistema digestivo desse bicho Como que esse bicho come? Olha aí Caramba Gente, aqui nós temos os cavalos marinhos Interessante esse bicho Interessante esse bicho Muito bonito E parece um cavalo mesmo Olha aí Gente, olha o tubarão aí Olha o tamanho desse bicho Olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui Olha aqui esse outro Olha como ele é grande Esse tubarão aí tem quase dois metros Ou tem dois metros Galera, aqui tem um túnel Que a gente passa E tem vários peixes Inclusive é ligado aqui no aquário do tubarão Olha ele lá Olha aqui uma raia Essa aqui é uma raia de água salgada Olha a carinha dela Olha aqui Olha aqui tem mais um tubarãozinho E mais outra raia Esse aqui é um filhote de tubarão Gente, esse tanque aí Vocês conseguem adentrar Dentro de uma cúpula Que faz você ter a impressão Que você está dentro do tanque Olha aí Legal Gente, nesse aquário aqui Nós temos o ovo comum E temos também aqui Estrela do mar Está vendo? Estrela do mar Chocolate Tomate do mar Vamos ver se encontramos esses bichos aí Olha aqui tem uma estrela do mar Ela está se locomovendo Ela tem vários Micro espentáculos ali São pezinhos que ela Vai caminhando Olha lá Ela está caminhando Gente Ela não está nadando E o polvo está aqui no cantinho Bem camuflado Está escuro porque eu não posso ligar o flash aqui E tem outras estrelas ali Está vendo? Tem uma ali em cima Muito legal Quem tem criança Pode tirar uma foto aí com a Ariel Olha lá Muito legal Tem um cenário ali próprio Cantinho da sereia Pessoal, já cheguei ao fim do meu passeio Vou estar encerrando esse vídeo por aqui Muito obrigado por assistir Não se esqueça de se inscrever Ativar as notificações Muito obrigado Até a próxima E fui! Tchau